Ele estourou para o mundo em 86, quando foi o protagonista, ao lado de Kim Bessinger, do filme Nove Semanas e Meia de Amor. No auge da carreira no cinema, chegou a ser considerado um novo James Dean, ou até mesmo um novo Malombrando. Antes de ser ator, Mickey Rourke tentou ser um grande pugilista, mas não conseguiu por causa de lesões. Mas tudo começou a mudar quando ele passou a usar drogas. Com isso, tornou-se violento e chegou a ser preso por agressões. Em pouco tempo, não tinha mais nada do que havia ganho e chegou a ser visto perambulando pelas ruas. Com a ajuda de um amigo e de um irmão, conseguiu retornar e chegou a fazer grandes papéis. Mas surpreendentemente largou a carreira de ator para novamente voltar à luta boxe. Esse retorno deformou seu rosto e ele teve que desistir de ser pugilista. Atualmente, Mickey Rourke está com 69 anos. Vive numa casa alugada e não trabalha como ator já faz quase 10 anos. Seja bem-vindo, mágico mascarado. E não dá para esquecer do inimigo número 1 de todos os mágicos. Os seus números consistiam em revelar como eram feitos os maiores truques de magia. Veja de novo, agora dentro da caixa. Trata-se de uma mulher bem flexível. Aqui no Brasil, ele ficou conhecido como Mr. M. Mas no exterior, era apresentado como Val Valentino. Nome artístico do mágico americano Leonard Montando. As caixas são separadas. Mulher de um lado, nada do outro. Daí a raiva que ele despertou nos seus colegas e os inúmeros processos que ganhou. No começo, Mr. M. se apresentava mascarado. Mas depois revelou a sua identidade. Val Valentino. Com o passar dos anos, Mr. M. deixou de ser moda. E os seus números diminuíram muito. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata terminal. E ficou impedido de trabalhar. Algum tempo depois, em 2020, Mr. M. declarou que estava curado do câncer. O mágico chegou a organizar uma vaquinha para ajudar no tratamento. Sentir saudades de você, Mr. M. Mas aos 65 anos, a sua carreira jamais voltou a ser a mesma de antes. O príncipe negro dos sortilégios. A cantora Perla é nascida e criada no Paraguai. Mas mudou-se para o Brasil aos 20 anos de idade. Em busca de sucesso na sua carreira musical. E um dia seus cabelos nos ombros caírem. Por causa da bela voz, ela logo começou a se destacar no Brasil. Principalmente quando trocou o espanhol pelo português. A Perla virou um fenômeno por aqui. E chegou a vender mais de 15 milhões de discos. Você ficou rica? Muito. No auge da fama, Perla chegou a ter uma vida milionária. Com carros luxuosos e mansões. Ganhou muito dinheiro? Muito. Mas segundo ela, tudo isso foi roubado pelo entomarido. Hoje já falecido. Que para piorar, também a agredia fisicamente. Hoje aos 69 anos, Perla leva uma vida bastante simples na cidade de São Paulo. Ela mora numa pequena casa e afirma ter renda apenas para se alimentar e tomar os seus remédios. Só quem viveu os anos 80 sabe o fenômeno que foi o Menudo. Uma boyband porto-riquenha que explodiu no mundo inteiro. A banda era conhecida por trocar os seus integrantes sempre que eles completassem 16 anos. Quantas brasileiras você namorou? Brasileiras, umas mil. Assim, no auge da fama e do sucesso, Roy deixou o grupo em 86 e tentou uma carreira solo. Quanto você tem hoje dos milhões que você ganhou da época do Menudo? A tentativa, no entanto, não deu certo. E sem ter outra profissão, ele começou a enfrentar problemas financeiros. Roy chegou a se mudar para o Brasil e casou com uma brasileira. Por aqui, deu muitas entrevistas e participou da sétima edição do reality show A Fazenda. Quanto você tem hoje dos milhões que você ganhou da época do Menudo? Durante o programa, ele revelou que sofreu abusos do empresário do Menudo, Edgardo Dias. E por isso, entrou numa depressão gravíssima. Por algum tempo, Roy sobreviveu da renda de uma lanchonete que tinha aberto em Porto Alegre. Hoje, aos 51 anos, ele continua vivendo no Brasil e atua como missionário de uma igreja evangélica. O professor Girafales foi uma das maiores estrelas do seriado Chaves, que começou a ser exibido no Brasil na década de 80, pelo SBT. O personagem era interpretado pelo ator mexicano Rubem Aguirre, que tinha uma característica especial, 1,96m de altura. Acontece que os meninos sempre chamam o senhor de mestre em linguista. Pergunte para o Chaves, que não me deixa mentir. Eu não sou sua mãe nem nada. A vida de Rubem Aguirre mudou em 2007, quando ele e sua esposa, Consuelo, sofreram um grave acidente de carro. Ela teve que amputar as pernas e ele ficou com sequelas na coluna. A partir daí, os dois passaram a usar a cadeira de rodas. Mas o pior estava por vir. Como o México não tem um sistema público de saúde, o casal ficou em sérias dificuldades financeiras, porque teve que arcar com as inúmeras cirurgias. O meu nome é Girafales. Sim, eu sei disso. Os dois tinham sete filhos, mas nenhum em condições de ajudar. E com isso, o casal passou a viver de doações. O Ben Aguirre morreu em 2016, aos 82 anos, vítima de problemas renais e diabetes. Eu não sou sua mãe nem nada. Como atleta, o Jay Simpson acumulou fortuna e tornou-se um dos maiores nomes da história do esporte nos Estados Unidos. Nos anos 70, ele foi uma das maiores estrelas do futebol americano, sempre usando o número 32. Mas essa carreira de sucesso veio abaixo quando, em 94, ele foi acusado de matar a facadas, a sua esposa e um amigo dela. Após um grande julgamento midiático, ele foi absolvido numa decisão que deixou muita gente surpresa. Algum tempo depois, o Jay Simpson voltou a ter problemas com a polícia. Dessa vez, ele foi acusado de assalto à mão armada e sequestro num hotel de Las Vegas. Pelos crimes, foi condenado a 33 anos de prisão. Enquanto esteve encarcerado, o Jay Simpson viu quase todo o seu dinheiro desaparecer. Após nove anos preso, conseguiu sair por bom comportamento. Atualmente, ele está com 74 anos e vive de maneira bastante simples nos Estados Unidos. Nos anos 90, esse pequenino francês explodiu no mundo inteiro, cantando feito gente grande. E entrou para o livro dos recordes como o cantor mais jovem a ter um hit musical em primeiro lugar de vendas. Suas primeiras músicas tomaram conta da França e rapidamente se espalharam pelo mundo. Os pais de Jordi queriam que ele fosse o garoto propaganda de uma marca de fraldas. Como a ideia não deu certo, puseram um menino para cantar. Entrevistar um astro, um super-star, normalmente não é fácil. Mas as coisas começaram a mudar quando os pais foram acusados de explorar o menino. Agora, quando esse astro tem quatro anos e meio... Para piorar, eles montaram um parque infantil com o nome do garoto, chamado A Fazenda de Jordi. O negócio não deu certo e eles perderam tudo o que haviam conquistado. Dez anos depois de toda essa confusão, Jordi lançou o livro Não Sou Mais Um Bebê e montou uma banda de rock. Mas sem cantar lá essas coisas, não fez sucesso algum. Hoje ele não tem mais nenhum centavo da fortuna que ganhou quando criança. Atualmente Jordi está com 33 anos, é casado e tem um filho pequeno. MC Hammer é um rap americano cheio de estilo que alcançou o topo das paradas nos anos 90. Essa música virou um fenômeno mundial e fez MC Hammer acumular uma fortuna de mais de 70 milhões de dólares. MC Hammer chegou a ser dono de mansões, carros luxuosos e jatinhos. Mas a sua ostentação e vida desregrada não tinham limites. O cantor era completamente viciado em corridas de cavalo e outros jogos de azar. No auge das dívidas, no final dos anos 90, o cantor teve a sua falência decretada pela justiça americana. Atualmente MC Hammer está com 60 anos. Ele se tornou pastor de uma igreja americana e levou uma vida bastante simples com sua esposa e seus cinco filhos. We can't touch this. Dennis Rodman foi um dos jogadores de basquete mais famosos da NBA nos anos 90. Ele nasceu muito pobre e na juventude começou a trabalhar como zelador num aeroporto. No lançamento da sua biografia, em 96, ele foi vestido de noiva para se casar consigo mesmo. Dennis Rodman ganhou cinco títulos da NBA e ficou conhecido pelo visual extravagante e pelas loucuras dentro e fora das quadras. O Dennis Rodman foi acusado de participar de furtos de mercadorias numa loja de luxo na Califórnia. A trajetória de sucesso de Dennis Rodman mudou drasticamente quando ele começou a gastar demais e a usar drogas. Atualmente Dennis Rodman está com 60 anos. Leva uma vida bastante simples e raramente é lembrado pelos colegas da NBA. Foi acusado de participar de furtos de mercadorias numa loja de luxo na Califórnia. Eu acredito que você pode usar um coelho, não é? Agora você está falando. O ator americano Randy Quaidy foi a estrela de vários filmes nos anos 80 e 90. Ele era até considerado um grande ator pelos colegas e críticos de cinema. Brandy Quaidy começou a sua carreira de ator por acaso, depois de fazer por obrigação uma aula de teatro no colégio onde estudava. Um dos seus papéis de maior destaque foi em 96, no filme Independency Day. Dos anos 70, foi descoberto por um diretor e começou a atuar em vários filmes. Mas a vida de Randy Quaidy começou a mudar quando ele se afastou do cinema e passou a dar calote por onde passava. Para piorar, chegou a ser preso várias vezes, inclusive por agressão e invasão de propriedade. Hoje, o ex-ator de 71 anos vive recluso com a sua esposa, mas já declarou que não se arrepende de nada. Tchau! Tchau! Tchau!